E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Thunder, né? Eu coloquei o modo realidade, né? Aí, o Alice Kmoe, aí ele falou pra usar o... como é que fala? Tutorial, né? Então, vamos usar o tutorial. Lear o mais bonito. Eu acho que o cupom Vou pular para o trinho de pouso Ok, decrease para 30% Deploy the landing gear G para A Pular para o trinho para o trinho de pouso Vou pular Vou pular para o trinho de pouso Vou colocar para zero Vou pular para o brake S Pronto, consegui pousar A succesful landing Nice Então vou colocar batalhas realísticas Agora o ruim é que demora Vamos lá Pra fazer o trinho de pouso Vou pular para o trinho de pouso Tem estudo Estudo E outra coisa também Mano, eu tô morrendo direto E agora, eu tô morrendo direto Destrua os caminhões Beleza Deixa eu pegar uns 500 metros E aí E aí Eu vou desistir e se espékena os altos. Atenção para a mapa! Atenção para a mapa! Defenda o ponto A! Atenção para a mapa! Atenção para o mapa! Atenção para a camping! Pela a mapa! Atenção para a mapa! Morri? Ah velho Morri Atenção para a quadra de designado Bem, gente Eu estou me rindo de hora Ai sei lá Tô perdendo a graça desse jogo Eu morro direto Sei lá Ataca o ponto A Ali não aparece aquele Bolinha Do alvo Estou rodando Cara Tem 3 contra 1 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Oh consegui um hit Cara Isso sem o auxilio do alvo A bosta Morri? Maldito xinguiling Maldito xingu Maldito xingu É que eu consegui Ah vai se fuder Que realista Co caramba Tchau 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 Nós estamos Tchau Amém. Cara, é triste porque o jogo me colocou do level New B pra profissional, porra. Cara, não tem rank esse negócio. Vou deixar os bestão ir primeiro. Não quero virar alto. 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 Vamos para a vitória. Vou descer. Cara, a gente tá perdendo, cara. Todo time que eu entre, eu perco. Eu tinha que reclamar, eu tava reclamando de NPC e pra variar o jogo tá, tá, tá me ferrando aqui. Ah, que burro, cara. Maldito kamikaze. Ah, que bosta, cara. Ah, que bosta. Ah, que bosta, cara. Ah, que bosta, cara. Eu vou dar mais um inimigo. Ah, bosta. Estou sem motor, basta. Estou sem motor. Aterrissagem perfeita. Maravilha. Perdemos, porcaria. O inimigo está ganhando. Aterrissagem perfeita. 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 Aguenta aí, eu vou te ajudar. Aterrissagem perfeita. Aterrissagem perfeita. Aterrissagem perfeita. Aterrissagem perfeita. Aterrissagem perfeita. Aterrissagem perfeita. Vamos lá. 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 Vai ter que comprar essa bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Ah, já sei essa porcaria. Cara, essa missão é uma bosta. Obrigado. Olha, vem um monte de inimigos, você tem que destruir eles. Nossa, já mataram, cara. Nossa, olha o gráfico, mano. Nossa, olha o gráfico. Olha, tem mais inimigos. Vamos manter a pressão, a vitória está perto. Ah, velho. Nossa, está indo um sozinho, vai morrer. Ah, cara, já de brinde. Ah, sem munição, pede brinques. Ah, velho, até de brinques, eu estou sem... Estou sem motor. Ah, velho. 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 de emergência. Um pouco mais de esforço e a vitória será nossa. Um pouco mais de esforço e a vitória será nossa. Um pouco, velho. Um pouco, velho. Um pouco mais de esforço e a vitória será nossa. Um pouco, velho. Um pouco, velho. Um pouco, velho. Um pouco, velho. E a gente vai perder. Tá destruindo a cidade. As caras tão mergulhando. Um pouco, velho. Não tem linha protegendo. Caraca, velho. Um pouco, velho. Vamos manter a pressão. A vitória está perto. Eu não apareço. Vamos lá! Vamos lá. 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 Falei que eles vão mergulhar Aêêê, matei Matei, matei, matei Aêê Filho de motor Ah, mano Será que eu consigo pousar? Não, eu não vou conseguir Mais um esforço e a victoria serão Vou ver se eu consigo destruir alguns Vou ver se eu consigo destruir alguns aqui Um esforço Um esforço Um esforço Um esforço A gente precisa destruir alguns Vou ficar por aqui 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 Vamos ver Vou ficar por aqui 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 Destruir? Caraca Vou ficar por aqui Vou ficar por aqui Olha os cara aqui afastados A gente vai perder Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou destruir sete aeronaves. Não foi legal. Dessa vez foi legal. Ah, ele não me deixa sair. Vou ter que gastar. Ó, consegui. Ah, eu tô pondo esse aqui pra pegar esse P40. Bom, acho que é isso, gente. Eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau. 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 Tchau.